Raimundo Vânio Ferreira dos Santos mora nesta casa na rua Santa Luzia, bairro Tamarineiro. Na manhã desta quarta-feira, por volta de 10 horas, Raimundo foi visto tomando banho no rio Itapecuru e desde aquele momento não retornou mais para casa. Populares que moram próximo ao rio disseram ter visto Raimundo se afogando. O corpo de bombeiros foi acionado e está fazendo buscas para localizar a vítima. A família de Raimundo está desesperada. Ele é paciente do CAPS e toma medicação de uso controlado. Nunca mais vi meu filho. Uma dor muito grande que eu estou sentindo por meu filho. Até a manhã desta quinta-feira, os bombeiros ainda não haviam encontrado Raimundo.